Fala aí galera, mais um vídeo canal do Crash BR, 10 vezes que eu posso falar pra vocês, mais um vídeo aqui no canal E hoje aqui galera, tá fazendo um vídeo galera, meio pequeno, ele não vai ser muito grande, espero que ele não seja muito grande Mas vai ser um debate galera, falando sobre a hipótese da versão mobile para Android do Fortnite Tá saindo no dia, se eu não me engano no dia 30, que é o que a contagem da televisão que o Caveirinha viu galera, estava dizendo Isso mesmo galera, eu por mim Guilherme, dono do canal GeekCraft BR, acredito que irá ser lançada no final daquela contagem Por que? Pensa comigo, olha só, aquela contagem vai acabar, se eu não me engano, disseram, eu nem parei pra reparar nisso Mas disseram que vai acabar exatamente na metade do ano, aquela contagem, quando ele viu, estava faltando 3 horas, 2 dias Que acabaria dia 30, e se você for pensar, se eu acho que você abriu o calendário, eu não vi, mas é exatamente no meio do ano Mas eu também não sei se vocês viram no Twitter da Epic Games, ela anunciou que iria estar lançando o jogo no meio do ano, entendeu? E o mês do meio do ano é esse, mês 6, são 12 meses, 12 dividido por 2, 6 E dia 30, parece que acaba sendo a metade do ano Então galera, eu por mim acho que no final daquela contagem, quando acabar aquela contagem, vai ser lançada o Fortnite Hoje, eu acho que hoje o Fortnite será lançado Isso é uma hipótese galera, esse vídeo vai estar sendo lançado 2 horas da tarde Espero que eu consiga lançar 2 horas da tarde, como eu estou lançando os vídeos todos os dias galera Vídeo todos os dias aqui no canal, ativa você não pode estar perdendo nenhuma notificação do vídeo galera Mano, eu quero que vocês comentem, se já não tiver saído, caso eu saia mais cedo Se sair hoje, caso eu saia mais cedo, comentem aí o que vocês acham Lógico, se tiver saído o vídeo, eu não vou estar postando esse daqui Mas, o que vocês acham? Vocês acham que esse jogo vai estar sendo lançado no final dessa contagem Ou vocês acham que não tem nada a ver Isso pode ser outra coisa, pode ser o lançamento do foguete Pode não estar sendo nada a ver com o Android Pode estar sendo só simplesmente coincidência Coincidência estar no meio do ano Coincidência estar anunciado que ia ser no meio do ano E coincidência ter essa contagem Pode ser nada a ver, entendeu? Mas eu quero saber galera, a opinião de vocês O que vocês acham? Eu por mim, acho que sim Aquilo lá realmente tem tudo a ver com o Android E quando acabar, será lançado os convites Pra você poder estar jogando no Android Eu por mim, tá galera? Mas galera, esse aqui foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho, não pode estar perdendo nenhuma notificação galera Nenhuma notificação aqui do canal Vídeo todos os dias aqui no canal, às duas horas galera Por enquanto, vai ser só um vídeo todos os dias Às duas horas Mas mais ou menos em agosto galera Vai estar voltando a onda de dois vídeos por dia Um às sete da noite E um às duas horas da tarde Do mesmo jeito Depois que eu levei meu strike Meu primeiro strike Aconteceu uns problemas aí no canal E tá meio difícil de estar postando dois vídeos Não vou explicar pra vocês Muitas pessoas não entendem E acham que eu tô fazendo chantagem Mas não galera, é isso mesmo Fica muito complicado depois que você leva um strike Entendeu? Mas Quando acabar o strike Vai ser no começo de agosto Ele encerra o strike Eu vou estar como se eu nunca tivesse levado um strike E vai estar voltando o canal Aos trincos do jeito que ele sempre foi Então Passem e resgatassem Apareceu aqui na tela galera Fui e tchau Quero saber o plano de vocês, hein